FITINHA VERMELHA Fitinha Vermelha era o seu nome, pelo acessório que usava, singindo a cintura e o avental, que todos os dias trajava. Era menina de aldeia, daquelas aldeias antigas, coladinhas à floresta, como narram as cantigas. A sua pequena família vivia numa casa de pedra e os seus avós moravam no supé da Verde Serra. A avó, dona tradição, tinha nome bem antigo, daqueles que já não se usam nem sequer como apelido. Tão estranho era o nome e o seu significar, que a fitinha vermelha demorou a decorar. Levar a avó iguarias era muito habitual. A neta leva-as em cesto ou em saco tradicional. Foi num desses dias que a menina encontrou o lobão da modernização, que logo a interpelou. Onde vais? E ter com quem? Que coisas estranhas são essas? Já ninguém usa cestos, cantis, boiões ou travessas. Vou à minha avózinha, a dona tradição, e levo cestos e saco, passivas de reutilização. Deixa-te disso, menina, disse o lobo sabrechão. Os embalagens descartáveis dão para uma utilização. Mas isso não é inteligente, repostou a fitinha vermelha. Gastamos mais recursos e esgota-se-nos a carteira. O que é reutilizado vem de gente inteligente. É dinheiro guardado para outra coisa diferente. Ainda não estou convencido, disse o lobo de antemão. Talvez aprenda melhor o vindo da dona tradição. Ficou então combinado diferentes caminhos de tomar. A menina pela floresta, o lobão por outro lugar. Chegada a fitinha vermelha, à casa da avózinha, já o lobão estava deitado na cama da pobre velhinha. Que fazes aí, minha avó? A esta hora, na cama, trouxe-te um pãozinho fresco e tu ainda de pijama. Pão num saco de pano e fruta sem ser embalada. Que coisa mais estranha para uma jovem tão prendada. Começou então a menina a estranhar aqueles modos, assim como a forma da boca, nariz, mãos e olhos. Até que se houve o lamento da avózinha no armário. Acorde-me, netinha! Livre-me do lobo ordinário! Logo que o pão vermelha, ouvindo da avózais, chamou o linhador, amigo dos seus pais. O lobão foi escorraçado, da casa da avó tradição. Não sem antes ter ouvido, uma bela e sábia lição. Lá por ser do antigamente, não é desajustado. São hábitos inteligentes, como já foi comprovado. Nem com vantagens descritas, ficou o lobão convencido que reduzir e reutilizar são práticas com muito sentido. E como acaba esta história? Tal qual como começou, a menina despediu-se da avó e a sua casa voltou. Dizem que este lobo moderno anda por aí a tentar. As meninas que não sabem muito bem como comprar, fazer pouco lixo e muito dinheiro poupar é uma das morais da história. As outras terás de encontrar.